Felicidade. Quem diria? Agora se aprende na escola. Já existe um curso para aprender a ser feliz numa das melhores universidades do mundo e similares mundo afora. O professor que comanda o curso esteve no Brasil. Ele contou o que ensina na Universidade de Harvard e concordou em se encontrar com um personagem que já fez sucesso aqui no Domingo Espetacular, justamente por se dizer um homem muito feliz. Alcançar a felicidade é objetivo para todo mundo. Esse é o objetivo de vida. Ser feliz. Mas o que é a felicidade para você? É só viver bem. É eu gostar de mim e abraçar o que vem para mim. Agradecer por tudo que você tem. Falando assim até parece fácil, né? Mas não é. Bem complicada essa pergunta, né? Então não pode ter felicidade todo dia. Tempo todo não, porque a gente tem adversidades, né? Será que existe uma fórmula da felicidade? Um jeito de aprender passo a passo a ser feliz? A resposta é sim. A felicidade agora é objeto da ciência. E os cientistas garantem. É possível aplicar técnicas específicas da psicologia e garantir uma vida feliz, cheia de sorrisos. Essas técnicas são ensinadas pelo doutor felicidade, o professor de psicologia Tol Ben-Shahar. Em Nova Iorque, o israelense recebeu o Domingo Espetacular para explicar melhor a tal ciência da felicidade. No Brasil, nossa equipe conheceu pessoas que conseguiram vencer a tristeza e o estresse e garantem, são felizes como sempre sonharam. Eu era muito enfática no serviço, eu não deixava as pessoas se posicionarem ao meu lado, tinha que prevalecer sempre a minha percepção. A Vanessa conheceu bem esse lado duro da Ana. Elas trabalham juntas há 12 anos. A maneira de cobrar, que era também muito dura, né? E assim, às vezes ela não tinha razão. Com a família, a Ana não era diferente. A Ana Paula era uma pessoa muito estressada. Era difícil de conviver com ela. Esse jeitão, dama de ferro, escondia um enorme pessimismo com a vida. Tudo era muito potencializado, mas para o lado negativo. Em casa, sempre muito autoritária, junto com o marido, junto com os filhos. É difícil falar disso, né? Foram necessárias muitas lágrimas e uma internação no hospital para a Ana decidir mudar. Ela sofreu uma embolia pulmonar aos 40 anos, segundo o médico, causada também pelo estresse. O primeiro passo foi a meditação. Eu tento fazer pelo menos 4 vezes na semana, 10, 15 minutinhos. Me traz tranquilidade. Eu acho que o meu raciocínio também melhorou. Depois, veio a psicoterapia. E na sequência, várias pequenas mudanças na rotina. Uma academia, até então, era matriculada, mas nunca frequentava. Então, também esse hábito foi inserido na minha vida. E a reeducação alimentar também, que mudou. Cada hábito novo gerava mais e mais bem-estar. Mas a principal fonte de felicidade, a Ana não encontrou em nenhuma dessas atividades. Você acha que a felicidade é uma questão de decisão? Exclusivamente. É pessoal mesmo. É pessoal. A gente que procura por ela, na verdade. Essa descoberta da Ana é um dos ensinamentos do doutor Felicidade. O professor, que tem pós-doutorado em psicologia e três livros publicados, recebeu a repórter Heloisa Villela no apartamento dele, em Nova Iorque. Toll conta que seus estudos sobre o assunto começaram na juventude. Ele cursava ciência da computação na Universidade de Harvard, uma das mais importantes do mundo. Tinha boas notas e uma carreira promissora. Mas se sentia infeliz. Decidiu mudar de curso. Abandonou a ciência da computação para estudar psicologia. Ele buscava respostas para duas perguntas. Por que eu não sou feliz? E como posso me tornar mais feliz? O jovem curioso encontrou as respostas na psicologia positiva, uma área dedicada a estudar a felicidade. Assim como o professor, a Bárbara também precisou fazer uma mudança profissional radical para encontrar a felicidade. Ela sempre foi apaixonada pelos animais. Estudou medicina veterinária. Mas depois de formada, começou a trabalhar numa multinacional como gerente comercial. Mas apesar de eu gostar do que eu fazia, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu me sentia incompleta. Eu sentia que eu não estava fazendo o que eu, de fato, sonhei em um dia fazer. Bárbara abriu mão de tudo para trabalhar numa organização sem fins lucrativos, de amparo a animais abandonados. Se você for colocar na ponta do lápis, o padrão de vida acaba caindo. Eu já não consigo fechar os olhos e falar, ah, eu vou viajar por onde eu quiser. Hoje, ela gerencia a implantação de um centro cirúrgico para castrar animais gratuitamente. E já se sente realizada. Então, hoje eu sinto que a minha felicidade já é completa. Eu consegui ter um trabalho que eu faço a diferença, que me faz feliz, que me realiza. E eu acho que isso é o principal, assim. Essa sensação de ser útil e de fazer o que gosta para o professor é um dos cinco pilares da felicidade. O bem-estar intelectual. Além disso, também é importante. Cultivar emoções positivas e saber lidar com as negativas. Cuidar do corpo com boa alimentação, sono de qualidade e atividades físicas regulares. Ter relacionamentos saudáveis. E encontrar um sentido para a vida. Seja na religião, no trabalho ou na família. Para transformar essas metas em vida prática, segundo o professor, é preciso implantar rituais ao longo do dia. Rituais, como a prática de exercícios físicos ou um encontro semanal com amigos. Quando essas atividades se tornam regulares, fica mais fácil viver momentos frequentes de felicidade. O que você precisa é introduzir rituais, hábitos, em sua vida. Para quem quer começar logo a mudança, Toll sugere um ritual diferente. Todas as noites, antes de dormir, escreva um diário da gratidão. Uma lista com coisas pelas quais você se sente grato. Ritualize essas atividades e é quando o muda vem. Durante muitos anos, o professor Toll ensinou essas técnicas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O país ocupa o 18º lugar no ranking mundial da felicidade, publicado todo ano pela Organização das Nações Unidas. Segundo a ONU, em 2018, o país mais feliz do mundo foi a Finlândia, seguida por Noruega, Dinamarca, Islândia e Suíça. A pesquisa leva em conta a renda da população, a expectativa de vida saudável, a liberdade, o apoio social, a generosidade do povo e a ausência de corrupção. O Brasil ocupa o 28º lugar no ranking. Caiu seis posições no último ano. Existem aí três elementos fundamentais. Um elemento é a questão da violência e da insegurança que o brasileiro passa. O outro elemento é a desigualdade social. Existe muita diferença ainda no país. E o elemento que provavelmente mais pesou nesse posicionamento é a corrupção. Flora Vitória é a embaixadora da felicidade no Brasil. Foi nomeada assim por um fórum mundial que divulga a ciência da felicidade. Ela afirma que esses aspectos externos, como a condição financeira ou a situação política do país, são secundários para a satisfação pessoal. Eles impactam mais do que 15% na nossa felicidade. Na verdade, todo o resto são consideradas as variáveis voluntárias. Se eu agradeço, eu gero uma emoção positiva, que gera uma química serotonina, por exemplo, que faz eu me sentir bem. Então, a decisão, por exemplo, que emoções eu escolho sentir todos os dias, é 100% voluntário. A pessoa tem que decidir. Toda manhã, o Chicão toma a decisão certa. Ele é morador da periferia de São Paulo. Nunca estudou a ciência da felicidade, mas diz que conhece bem essa sensação. Há alguns meses, o Domingo Espetacular contou a história da vida do Chicão. Cobrador de ônibus há 20 anos, ele faz a alegria dos passageiros com o sorriso largo e a conversa bem-humorada. Para ele, se a felicidade fosse de comer, ela poderia ser simplesmente o bolo de banana da mãe. Como nós sempre fomos muito pobrinhos, né? Então, quando ela fazia o bolinho, era festa. Aquela felicidade, né? Tinha uma coisa diferente para comer. O Domingo Espetacular resolveu buscar uma explicação científica para essa paixão do Chicão. Convidamos o doutor Felicidade para conhecer o cobrador de ônibus. No Brasil, para promover um curso sobre o assunto, o professor aceitou o nosso convite. Chicão começa a conversa com um relato que impressiona até o doutor. Você é feliz todos os dias, né, Chicão? Todos os dias, desde quando eu levanto até quando eu vou deitar e durante, e dormindo mesmo, eu sou feliz também. Tol diz que precisa aprender com ele. Um dos pré-requisitos para a felicidade são os relacionamentos interpessoais saudáveis. Chicão conta que o bolo da mãe sempre foi um bom pretexto para as reuniões de família. Minha mãe fazia o bolo na hora de comer o bolo. Todo mundo estava, todos, não só os filhos, como os primos também, e até vizinhos na volta. Então, é assim, o que significa o bolo? Muito amor. Casado há 35 anos, Chicão diz que o dinheiro nunca foi a prioridade dele. Você não fez fortuna, correto? Não. Não fez fortuna. Eu continuo morando na Coab 5, meu carro é de 2004. Sou casado com a Nadira há mais de 35 anos, minha vida. Tenho meu filho, tenho meu neto, tenho minha nora, que eu amo muito também. Minha mãe, tenho meus amigos, minhas amigas. Sua fortuna é outra? É verdade, né? O professor explica que dinheiro é importante, mas não é tudo. Se uma pessoa tem o suficiente para comer, ter um lar e suprir as necessidades básicas da vida, a renda extra não faz tanta diferença assim para a felicidade. Nesta conversa a três, eu ocupo o papel de tradutora. Mas de repente, o Chicão e o professor Tol parecem falar a mesma língua. Vocês estão se entendendo muito bem. O professor explica, a felicidade é uma linguagem universal. Assim como o prazer de comer. Tol confessa, foi difícil se concentrar na conversa até aqui, sabendo que havia um bolo esperando por ele. Então, sem mais delongas. O professor traduz o sabor em uma palavra. Felicidade. Ele concordou com você. E não é que a felicidade é uma língua universal mesmo? Não foi só isso que o Chicão entendeu. Eu vou cumprimentar minha mãe. Nossa entrevista termina em bolo. Nos bastidores, toda a equipe que participou dessa gravação pôde experimentar uma fatia da felicidade do Chicão. Não existe felicidade incompleta. A felicidade é um todo. Vai um pedacinho aí para ficar feliz? E por falar em motivos para ser feliz, vamos mostrar...